Vários moradores do setor Jardim Boulevard estão reclamando há vários meses da situação dos animais que ficam soltos em vias públicas do bairro. Além de trazer prejuízos para a população que mora no bairro, o animal que está solto pode trazer acidentes de trânsito, principalmente envolvendo moto e carro. O almoxarife Jailson Andrade, que é morador do setor Boulevard, fala da situação dos cavalos que estão soltos nas vias públicas. Além disso, ele pede que seja resolvido essa situação o mais rápido possível. Moro aqui nesse setor há mais de um ano e esse é um problema que sempre existiu, que é esses animais transitando em meio às vias públicas aqui do nosso setor. E o que acontece? A gente acredita que esses animais talvez não tenham donos, porque eles vivem soltos aqui no setor e podendo causar prejuízo no acidente de trânsito, podendo causar prejuízo à saúde pública, uma vez que quando chega a noite eles começam a rasgar saco de lixo no setor e espalha lixo pelo setor todo. Isso é muito complicado. A gente já tentou entrar em contato com a prefeitura, já tentou entrar em contato com o centro de zoonoses, mas assim, nenhuma ação prática foi tomada. Tudo bem na teoria, são mensagens respondidas, mas na prática mesmo nada tem acontecido. E é isso que a gente está buscando, uma melhoria para o nosso setor, que esses animais sejam recolhidos, que sejam localizados os donos e responsabilizados pelos danos que eles estão causando aqui no nosso setor. Não é somente a questão de acidente de trânsito ou rasgação de lixo, mas a questão da nossa saúde também está em jogo. Bom, eu gostaria que a prefeitura tomasse uma atitude prática. A gente já foi respondido várias vezes pela prefeitura, pelo centro de zoonoses, mas tudo de forma teórica. Porém, na prática, nada tem acontecido. O que a gente quer é que seja tomada uma atitude prática para que a gente possa, de uma vez por todas, resolver esse problema dos animais transitando aqui no nosso setor. O centro de controle de zoonoses de Gurupi já foi informado sobre a situação dos animais soltos e afirmou ainda que a criação de animais em meio urbano também fere o código de posturas do município. E lembrou ainda que os proprietários e responsáveis pelos animais que eles podem responder de acordo com as penalidades previstas em lei caso os animais provoquem algum acidente.